Pessoal, a gente tá aqui na cidade de Montes Claros, nós somos do fã-clube de Noiva do Cordeiro. A gente viajou 550 quilômetros de ônibus pra ver nossos artistas que a gente ama muito. A expectativa de público é de uns 50 mil pessoas. O show, gente, é da 12ª parada LGBT. Vai ser um arraso, um estouro de público. E vocês sabem de quem que é o show? De quem na casa é Marci Marciel! Eu sou Marci Marciel, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou Marci Marciel, com muito orgulho, com muito amor.